E aí seus Joe eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo e rapaziada no vídeo de hoje aqui no canal tô aqui na pica-pau custom que é do amigo meu que é o félix mexe com pinturas automotivas e rapaziada ele vai fazer aquela pintura candy nos aros da pop 110 e rapaziada que aquela pintura anodizada lá vai verniz e um verniz vitral também no meio que é da cor vermelho sangue rapaziada e lembrando rapaziada para você já não perder nenhum vídeo aqui no canal vai se inscrevendo deixa seu like rapaziada aqui no vídeo aqui porque você se inscrevendo e deixando o like você não perde nenhum vídeo semanal entendeu porque toda semana eu posto vídeo aqui no canal esse aqui é o fera rapaziada que derrubar e o félix aqui rapaziada ele faz pintura hidrográfica hidrográfica né pintura automotiva em geral é o rapaziada eu vou deixar o instagram dele aqui aqui na descrição vocês dá uma olhada no trampo do cara o trampo do cara é top que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui na pop o que que ele fez aqui aquela pintura hidrográfica né isso ela dá de água lá não é para o mergulho da peça lá e sai pintado assim é o trampo do cara é top chegando aí umas folhas aí das películas exclusivas e os decalque também né que você vai poder tá escolhendo o desenho que você quer e eu faço a impressão e a gente aplica em qualquer objeto que você queira desde garrafa secador de cabelo maquininha de marbear moto qualquer coisa top mano top vocês e aí rapaziada vai chegar novidade aqui na pica-pau custom aí a loja dele aqui vai tá vai ter tudo no instagram dele lá certinho qualquer dúvida você quer que ribas do rio pardo ou você que é de fora você entrando lá no instagram dele você curtiu o trampo dele dá até para pessoa mandar a peça você fazer né sim com certeza aí rapaziada ó já se liga rapaziada o que que eu vou fazer na pop eu vou pintar os aros dela que essa tinta candy candy né até é o nome então vai ser o vermelho que a gente vai fazer um cliente com verniz vitral né a gente vão fazer a diluição do verniz vitral no tina e no com verniz né e vamos tá aplicando ali no ar dele eu até tenho quem mesmo a composição do candy original tem ali também mas ele trouxe o vermelho então não fazer o verniz vitral quente alguma pintura quente esse é o vermelho sangue né que é o vermelho sangue vai ficar top de linha rapaziada depois de pronto aí a gente vamos tá mostrando para vocês aí como é que fica inclusive já fiz também uma roda minha sistema atrás só que eu peguei e desmanchei mas queira também a gente não tá fazendo aí várias cortes tem o azul quente tem o laranja tem o amarelo o ouro entendeu você pode estar também fazendo no farol de carro de moto também mudando a tonalidade do seu forró e rapaziada vou mostrar o que que ele tá fazendo aqui no a ybr para quem já é do canal já sabe que eu tinha um a ybr azul é que você tá pintando a vermelha né o vermelho na essa cor da a ybr 2007 que a tinta é tricold que é como se fosse um efeito quente essa base tricold são três etapas né é o fundo aí vem a base tinta base que ganhou prata e aí vem o vermelho no caso que é o vermelho tricold que vai dar o efeito ao campo do cara aí não vai ser mais esse vermelho dela né vai ser o vai ser o mesmo vermelho tá o seu mesmo vermelho só que vai ser um tom mais claro porque é o vermelho da factor não é da mais nova né a da mais nova isso é um pouquinho coisa diferença do tom mas é o tom é o efeito vai ser o mesmo é tá pintando tudo até aquelas carinagem toda a parte de dentro aqui preto que vai preto aqui eu tirei para pintar aí eu tô dando um retoque tinha uns quebradinho aqui ó aí recuperando as carinagem tem um aqui tá quebrado aqui eu já recuperei também ó ó lá rapaziada ó recuperamos aqui vai dar choque tá e aí vou dar a segunda mão de prime fazer o lixamento e depois vou dar uma base prata comum que eu tenho aqui pra depois vir com a base do tricold entendeu tem ali um abismo que eu eu acabei de finalizar também falar a base dele lá para ver uma base de uma cliente aí vai vir buscar amanhã eu ainda não poli fiz o envernizamento com o ácido dos adesivos hoje cedo aí rapaziada ao trampo do cara olha isso e qual que é essa daqui a cor dela essa cinza na realidade não é a cor original dela ela o cinza original uma cor mais clara essa foi de uma ninja 300 que eu tinha tinta mandei fazer a tinta é cinza é perolizado né que ele é mais perolizado do que o original ó tem hoje não é metálico e esse é perolizado e esse é perolizado é mais graúdo grão de brilho dele aí rapaziada o trampo do cara se quiser entrar em contato com ele rapaziada vou deixar tudo na descrição o canal dele também rapaziada vou deixar o canal dele também na descrição rapaziada ele tem um canal que ele tem que ele o fusca não tá aqui não não você não tá você tá em casa ele ele faz trilha rapaziada com fusca aí ele tem um canal dele lá vou deixar na descrição para vocês verem lá certinho lá se inscrever lá aí o rapaziada vamos fazer isso aqui na motoca só que eu vou ter que passar a fita né ele deu a ideia deu para fazer aquele canudo o canudo usar aí eu já tinha comprado a fita já para mim desperdiçar a fita que ficar em casa amarela estraga tudo né eu vou fazer aqui rapidão rapaziada segue o vídeo isso vai ser até um tutorial para vocês entendeu para vocês pegar a moral e fazer em casa em qualquer moto que tem aro cromado né que ela destaca mais é a tinta quente ela é com base no cromado ou prata graúdo que dá um efeito quente então toda base que seja cromada inox ou base prata você aplica o verniz vitral no caso você faz a tinta quente com verniz vitral que é o mais barato e econômico vocês podem estar fazendo o efeito vocês vão ver o resultado final como é que vai ser rapaziada o cara tem que ser nessas cores cromado inox ou base prata quanto mais prata mais graúdo seja melhor fica o quente né o pintura quente né acho que eu tô falando certo agora mas vamos aí rapaziada vou envelopar ali rapidão vou até mostrar aquele trampo lá que eu falei dele olha isso aqui rapaziada quem que me segue lá no Facebook ou Instagram lá vai tá aparecendo aí para vocês em o trampo do cara essa é aquela pintura base d'água lá que ele faz lá que é o hidrográfico lá rapaziada ó ó o trampo que top eu tive a ideia do Sonic né o Sonic GTA 5 aqui em vários desenhos aí vamos ver aí talvez eu mas tá vendo aí certinho para fazer um para-lama dela aí aqui nós já vai passar a fita tudinho no Zaro e vai pintar de vermelho sangue que é aquela cor quente lá que ele fala pronto rapaziada já envelou pão passando toda a fita no ar deu um trabalhão danado ele que já tá desengraxando ali já é um desengraxante sim isso aqui é o desengraxante aí rapaziada ele até tava falando aqui ó fica massa tipo como é que é passar pintar de branco entendeu mas eu acho que é branca vai ficar legal hein velho aí eu sou andar na rua assim aí rapaziada nós daqui a pouco nós já vai passar a tinta aí já o o Candy famoso Candy rapaziada a top do que dá trabalho nem filmei vocês fazendo isso aqui por causa que dá muito trabalho velho assim dá tipo vai ficar legal na edição né mas daí rapaziada não envelopadinho acho que eu gastei uma hora para fazer isso aqui da frente também desengraxando ali já tirando a fijeirinha e já já nós volta rapaziada aí rapaziada ele vai mostrar para vocês como é que faz a preparação do gente vamos adicionar aqui um vidrinho de vermelho que é o verniz vitral vermelho o certo seria ter anilina também a base de óleo como não achamos aqui na cidade nós vamos fazer só com verniz vitral e thinner de limpeza uma latinha aqui de catalisador vazia peguei de medida nós vamos adicionar 150 ml de tinta é igual aquela do tiner lá que você falou lá que a galera usa muito aquele PU né isso mas o PU a tinta PU ela é o verniz o tiner PU ele é mais oleoso então ele para você dar várias de mão ele fica embaçado e esse aqui você já dá uma vai ele vai secando já conforme você vai aplicando aí você tá fazendo a base com o potinho isso aqui para limpar o potinho para tirar bem o excesso do vermelho aqui se tivesse anilina nós adicionava anilina aqui a base de óleo mas como não tem só vai só o verniz vitral eu vou adicionar aqui 37 ml de verniz para poder dar um coragem no vermelho aqui no verniz vitral vou colocar mais um pouquinho aqui de tiner 150 ml aqui de tiner acho que já dá para a gente fazer as duas rodas 37 ml de verniz sem catalisar porque se for catalisado você não reaproveita depois então tem que ser sem catalisar é só para dar uma ancoragem maior na da hora de aplicar então vamos adicionar 37 ml de verniz puro olha lá rapaziada ó vermelho que aí na hora que você quiser se sobrar você pode adicionar em outro recipiente guardar em outro recipiente para você poder estar usando de novo e eu acho que aqui já era já já era e depois nós vamos catalisar o verniz puro para aplicar por cima e aí ó lá já tá aqui no jeito o negócio parece sangue mesmo em ó youtube no mal é amarela meu vídeo não é e 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 aí E aí, rapaziada, vocês viram aí a parte do videozinho creepy pintando ela. O cara manja mesmo, o Félix é o cara das pinturas. Agora ele vai passar, rapaziada, verniz automotivo, rapaziada, já pra ficar a mesma cor no aro mesmo. Aí como vocês viram, fica parecendo aquele aro tri-head que vocês compram no Mercado Livre, hein? Mas não sei também, acho que se eu não me engano tem ainda essa cor vermelho sangue já que eu já vi. Em outras motos, na Pop, eu nunca vi. Na Pop, na verdade, agora o pessoal tá começando a colocar aro tri-head nela, né? Mas, rapaziada, vamos fazer assim, eu vou, depois que terminar aqui, eu vou esperar dar uma secada. Eu vou lá na Rua do Grau, lá em cima lá. Aí eu vou apresentar ela pra vocês lá, entendeu? Já tudo sem as fitas, no aro, tudinho. Vou mostrar tudinho pra vocês lá, ainda nesse vídeo. Mas, rapaziada, vai se inscrevendo, vai deixando o like no vídeo, rapaziada. Vocês viram aí, se você quiser fazer na sua casa, entendeu? Tá aí o tutorialzinho. Esse é um tutorial básico e mostrando como é que faz. E mostrando também o que eu tô fazendo na Pop, né? Que é esse vermelho no Zara aí, que é o famoso Candy, né? Esse vermelho sangue. Ficou top pra caramba, burnou até com o banco dela. Mas já vou deixar, rapaziada, pra mostrar na Rua do Grau lá pra vocês, beleza? Já, já nós voltamos, rapaziada. Então, rapaziada, chegamos aqui na Rua do Grau. É a famosa Rua do Grau, daqui da cidade onde eu moro. E, rapaziada, eu peço pra vocês visitar o Instagram do Félix, da Pica Pau Custom. Ele que fez esse trampo aqui na Pop 110i, que vocês já vão ver. Ficou top. Aqui é a cor Candy, que ela é usada com verniz vitral. Igual tá aí no vídeo aí, que ele ensinou a mistura certinho pra vocês. E, rapaziada, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, se inscreva, deixa muito like nesse vídeo, rapaziada. Que ficou top pra caramba, rapaziada. Já, já vocês vão ver. Vou colocar um videozinho creepy dela. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Segue aí o Pica Pau Custom. Se inscreva no canal dele também, pra vocês dão uma olhada lá, que ele faz umas manobras de fusca aí na cidade. Muito top também. Uma hora na Rua e trazer aqui pro canal isso aí, rapaziada. Então, segue o videoclipe da Pop 110i, com o Zaro pintado de vermelho sangue, com a tinta Candy. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Go away I'm tired with yesterday I fell, where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, time to get back up Climbing and climbing I'm done with this ride Just wanna tell myself So I can feel something else Yeah, I guess I had my bad things But it doesn't mean I'm not